E eu não pude participar porque eu fiquei em casa Porque eu estava com dengue Mas eu tive uma dublê e tudo mais Tô adorando seus comentários É, pra não te atrapalhar Aí eu tive uma dublê Eu vou ficar aqui Olá, meus amores E nesse clima de love, love Clima de dia dos namorados Que delícia Estou aqui com meu parceiro Nicolás Torres Salve, gente Nesse clima gostoso O dia tá romântico, a semana tá romântica Somos parceiros de vida, né A Aninha tá solteira, tá meio encalhada Eu tô solteira Tadinha, tadinha Eu estou aproveitando meu tempo comigo mesma Falou bonito O importante é a gente se amar Primeiro do que amar os outros Mas hoje, no dia dos namorados, né Aninha Claro que a gente tinha que chamar um casal Que bateu a meta de 15 mil comentários Não sei como E voltaram e estão aqui com a gente hoje De novo, né Aninha Exatamente Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? É, dia da semana dos namorados Tinha que ser relax, né É, dia do Camaó de Vivi Luca De novo Hello, gente Obrigado Convoquei o mundo inteiro Pra comentar E vocês conseguiram bater uma nessa Eu sabia que eles iam conseguir Eu sabia Não era dúvida, né Vocês já estavam preparadas Já estavam E daí a gente pensou que tinha que ser uma data especial E o que melhor Que o dia dos namorados? Não é? Nenhuma data melhor Não é? Qual a programação de vocês pro dia dos namorados? Eu vou fazer igual a Ana Aproveitar minha própria companhia Eu gostei De um filmezinho de romance Que vocês sabem que eu gosto De que De ver o meu filme favorito Aquele de repente trinta Que você gostava Você já assistiu esse filme? Já assisti Com as minhas amigas também Eu vou prever que eu vou ver meus amigos então Ah, então gostei Cara, vou te falar Eu já fiz isso um tempo atrás Tô namorando, né Hoje Mas a A gente te ama Ju Ah, Ju, Ju Maravilhoso Beijo, meu amor Olha A gente te ama Não, mas antes de conhecer a Ju Eu passei um dia dos namorados Com um amigo meu Romulo, meu melhor amigo Os dois eram solteiros A gente falou Olha, já que a gente não tem ninguém Vamos juntar aqui Vamos no shopping tomar um café E passar a tarde nós juntos Beleza, a gente foi fazer compra Foi no shopping Eu já passei milhares de dias Eu adoro Eu adoro Eu adoro date assim Com as minhas amigas Eu amo assim Sair nós duas assim Tipo, ai, ver um filme Ai a gente passa Num lugar bem bonitinho assim Pra comer Eu adoro Vocês curtem fazer compras juntas também? Sim, sim, sim Eu gosto Você é meio consumista? É um pouquinho Mano, você não pague O salário dela Eu nunca fui no shopping Comprar coisa com meus amigos Sério? Ah, mas é que normalmente Eu compro tudo pela internet Eu compro tudo pela internet Tudo É? Você não é dessa questão? Na loja? É Muito de vez em quando Sabia que, mas ao mesmo tempo Eu acho muito estranho em loja Tipo assim Sei lá, eu acostumei E ir no shopping Tipo, tem muito assédio Nossa, é muita gente É complicado É muita gente Muita gente Se eu vou muito cedo Aí não tem problema Mas eu agora Tipo, seis da manhã É, ou tipo, abrir o shopping Dez horas Só tem os funcionários Não, mas de domingo O horário de aula Não é bom O horário de aula Porque as crianças Tão tudo na escola Então é mais difícil Tipo, comecinho da tarde E você também tinha que estar estudando, né? Você tem que estar estudando de manhã Ah, mas tem dias que Você matava aula pra ir pra escola? Você já Quer dizer Cara, eu acho que nunca matei aula Pra ir pra escola Aquilo que você matava lá Pra ir no shopping Não, acho que nunca matei Você já matou aula, revela De sair, de sair da escola Não, da escola Mas ele já matou aula assim Ai, não, é Conta pra gente Já matou Ele também ia querer Não, mas ele nunca saiu da escola Que o ozaiba É bom, né? Matou aula onde? Ficou na cantina comendo? O que que foi? Pro banheiro Ah, só pra sair Só que você é rebelde, né? Toma um ar, toma um ar Não, tipo assim, mano Toma um ar Aí todo mundo vai pro banheiro Não façam isso, crianças Não façam, tem que estudar É verdade, não é boa influência Pode curar É, já é mão e a mão na escola Mas tem que estudar Eu ia bem Todo mundo era nerd Não, mas eles sabem disso Eles sabem disso Bom, e a gente tá 15 minutinhos só pra conversar ali Só pra ter um... Inspirar Pra dar aquela aliviada, né? Dar um slowdown, né? Errado É gostoso, mas é errado Exatamente Crianças Exatamente Bom, e vocês ficaram felizes Que vocês bateram o recorde Porque a gente ficou muito feliz Muito animado De ter vocês de volta Eu acho que vocês são os únicos Que tão vindo pela quarta vez Porque um é pouco Dois é bom Três é charme Quarta já não sei nem o que que é Entendeu? Você já tem uma estrelinha Aqui no nosso podcast Estrelinha QG pra vocês agora É diferente mundial, né? Acabamos de criar Exatamente É, e bom A gente sempre tem joguinhos A gente sempre tem perguntas E eu lembro que na última entrevista A gente terminou com uma pergunta um pouco polêmica Já quer começar com ela? Você achou que não? Esperei meses Esperei meses Por esse momento A galera de casa ficou horas Bom, eu posso esperar Se vocês quiserem Eu não quero esperar nada Não, eu não quero esperar nada Aqui, ó Pergunta lá do programa anterior Do Miguelis Mil e um Vocês já gostaram do outro E vocês prometeram que eu ser sinceros Então eu acho Que nada mais justo Do que a gente fazer Três, dois, um E os dois responderem juntos Tá Nossa, imagina se não é a mesma resposta Nossa, imagina Preparados Fãs de Leleques É agora Chegou o momento É agora De sabermos Se os dois já se gostaram Três Dois Um Sim Meu Leleques Comentem então Comentem, é Desenvolvam Como é que surgiu a feiçãozinha Ah, mas faz um tempo Não, faz um tempo Pode ser sincera Foi no beijo do clipe Foi no beijo do clipe Não, foi antes Calma, calma Eu quero dizer que você Vai, conta a história Aí eu vou só apurando Só apurando Ó, vou falar assim Eu, né De gostar do dia Eu já gostei do dia Tipo assim, várias vezes Gostava e parava Gostava e parava Você manda nas suas emoções Ah, hoje não tô assim Não, mas eu entendo Completamente ela É? Mas eu gostava Tipo assim Ó, gostei um pouquinho Assim na preparação Nem sei, você sabia disso Que eu gostei de você Sabia Sabia Gostei da preparação Aí parei Aí depois gostei De novo Aí parei Aí depois Eu gostei Na época que a gente Foi viajar juntos Lembra que eu falei Do outro programa Lembra Aham Entendeu? E aí foi E depois parou De novo Aí agora não gosta mais Não, agora é só Amizade Amizade Bom, vocês dois Agora é só amizade C Ó Agora A gente nunca se gostou Já gostou Você já gostou De mim Não, eu tive um crush Quando eu tinha nove anos de idade Eu tive um crush em você Isso é um mero detalhe Ela já gostou É mero detalhe Eu fui a mesma coisa Eu gostei da Vivi Um pouquinho Nas preparações Sério? Tipo assim Um pouquinho Uma quedinha Um bocão Quando é uma preparação Não Na quedinha Foi, eu tive uma quedinha Agora gostar Foi nessa época aí Do Da viagem Isso foi quando mesmo? A viagem Foi no passado Lá No meio do ano Foi no bem Não, foi depois de abril Não, foi em junho É, um ano E quando que vocês decidiram Tipo assim Vocês falaram Tipo, ah não A gente é melhor amigo Ah, mano, naturalmente A gente não falou Não, foi Ah não Eu vou falar Eu senti uma grosseria Eu senti uma grosseria Menino mal Malvado Ele é mentiroso Obrigada, Vivi Mentiroso Aqui a gente gosta de honestidade Não O que acontece Assim Eu e o Jean Muito tempo assim Juntos não dá certo Porque ele pode achar que não Mas a gente É muito parecido Vocês podem achar que não Mas assim Os dois assim Acham que o mundo Gira em torno de si Você pode falar que não Mas você é assim Você é muito assim Totalmente E a gente é tipo assim Dois doidos assim Juntos Não Não rola assim Não bate Não dá certo Tipo assim Como amigo Eu também acho Tá indo bem Sim Até como amigo A gente briga direto Toda hora E é mais gostoso, né É mais da hora É mais da hora Eu brigo Mas vocês acham que futuramente Assim Que vocês já falaram Que gostaram Não gostaram Ficar nesse vai e vem Assim Agora vocês estão Beleza Amizade Sim Futuramente Será que pode rolar Não sei nem se eu vou estar vivo Super otimista Olha Eu acho que se fosse Para ter acontecido Alguma coisa Já teria acontecido Eu também acho Mas eles querem cultivar A amizade para o futuro Sim Amizade sim Segue o jogo Segue o baile Já está muito assim Gente Não estou gostando O que? Muito o que? Está muito pequenininho É eu achei ele superado Ele está super superado Ele é uma superada legal Nossa Ele está superado Eu achei que ele não superou Mas vamos jogar uma cena Legal Vamos mudar de assunto Que é melhor Que que eu estou grosso Olha A gente queria mostrar para vocês Aqui que a nossa produção Preparou com todo amor e carinho Um clipe dos melhores momentos De Lilex Caraca Exato Porque a gente ama Não só Lilex Mas a gente ama vocês E vocês fazem algo Lindo na novela Eles aspiram também Exato Então a gente queria mostrar Os melhores momentos Senhoras e senhoras de casa Preparem os coraçõezinhos Porque temos aqui Um VT especial de Lilex Solta Ah Lívia E aí Alex Que nostalgia Toda a nossa surpresinha Ué Eu senti o cheiro do perfume Não Eu acho que a trollagem De vocês não deu muito certo Tô cheirosão Como você Eu era feliz E você demorou quanto tempo No banho Uma hora Duas Engraçadinha você né Mano Que época boa Não sabia desse seu senso de humor Você não sabe nada Sobre mim E li Ninguém vai ficar sabendo Que a gente veio junto Com medo de alguém Ver a gente aqui E achar que é um encontro Porque não é Porque não é Não Claro que não é né Um encontro com um garoto do torre E uma menina do Vila né Até parece É eu não ia saber explicar isso E também é só um filme né Nada demais Quer dizer O filme é muito legal A cara dos dois Essa empata falando uma coisa E Quer dizer O que eu quis dizer E o olhar É muito legal Gostoso né Não Essa cena foi na hora Foi mesmo Essa música Que nostalgia Essa luz de velho Eu era feliz Eu não sabia Tão comum E você tão linda Para Para Sim Até eu fico Para Eu que fico Ao olhar pra tão Encantadora beleza Nossa Eu tenho uma foto Nossa Que nostalgia Eu era feliz E não sabia Não acredito Que eu acreditei Em você Esse tempo todo Como que eu fui Tão burra Mentir tá Mas eu gosto De você de verdade E eu acabei gostando Até de seus amigos Eu não tô nem aí Alex Será que você não percebe O pior de tudo Foi você ter me feito Acreditar numa ilusão Olha Se eu te deixei magoada Por favor me desculpa Eu acabei aceitando Esse plano da Karen Só pra poder ficar mais perto De você Você arrumou nenhum problema Com o pessoal do Torreira Era isso Era isso Você não percebe Que você só tá piorando as coisas Então quer dizer Que pra ficar comigo Você precisa arrumar uma desculpa Você não tem vergonha Olie Não Não é vergonha Você tem medo Você tem medo Porque você é um covarde Ela falou na Karine Bora com isso Olie Eu achei que você era diferente Nossa Essa dói Você é igualzinho Theo Você só liga pros campeonatos Do SEC Pra mais nada Se vai me magoar Você não tá nem aí Eu tô nem aí pro campeonato Sendo que eu falei pro treinador Que se ele quisesse me tirar Ele me tirava Só pra eu vir atrás de você Sai da minha frente Nossa Que nostalgia Eu era feliz e não sabia Mano Você não vai falar com ele Você tem controle livre E você não vai Falar com ele A pilha do controle Acaba de acabar Alex Vem cá Por que você tá me ignorando? Só eu posso fazer isso Isso é muito Vivi Que história é essa agora? Só tô fazendo o que você Só pediu pra eu fazer E quem disse que é pra você fazer Eu não sei que você 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 Tá gostosa Olá, um beijo É porque eu já dei meu jeito E já tá tudo certo Não, mas agora eu vou ser Que saudade Que saudade real E eu posso saber que já fez? Que não só gente Um homem não revela suas táticas Ah, é? É E ninguém manda em mim Não E nem me pega desprevenido Você tem certeza? Claro que tenho Até porque Mulher de atitude Foi o beijo mais rápido Mulher de atitude O beijo mais rápido da história Agora nem tanto Agora você deu seu primeiro beijo É o que parece Não, cara Que saudade A gente vai vendo São meses Que vai passeando na minha cabeça Aqui em um filme, cara De tudo assim Surreal Ah, o que vocês acharam do VTzinho? Foi fofinho Foi fofinho Eu quase chorei, gente Não, é É algo surreal Tipo assim Eu não tô dizendo Tipo assim Da De 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 Lilac também Mas não só de Lilac Mas tu falando tipo assim Da vida real, sabe? Cara, a gente vai passando A gente vai lembrando De todas as épocas, sabe? Agora nesse final de novela A gente vai lembrando de tudo Eu tô muito nostálgica Tudo Tudo que rolou, sabe? Eu acho que Cara, é É surreal Porque É São tantas São tantas memórias Que vão lembrar Olha lá Tá chegando Ai, lindinha Ai, meu Deus Mentira Mentira E eu não digo Não digo memória Só da cena Tipo assim De De tudo Que aconteceu, cara Dos bastidores da vida Assim, ai Mano Eu não tô brincando Eu falo Mas é verdade Que nostalgia Eu era feliz Eu não sabia Vocês acham que vocês mudaram muito Do começo da novela pra hoje? Total 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 Até vendo as cenas lá Lá de trás Eu vi outra pessoa Total Total E de Ensinamento Assim, vocês acham também Que que agora Vendo vocês falam Nossa, eu aprendi tanto Agora eu tô tão diferente Ai, eu acho Sim, sim Cara, eu acho que foi um tempo muito bom Eu acho que isso vai ficar Marcado Isso vai ficar marcado Porque assim Eu falo que o SBT Foi um Como que é o nome? Furacão na minha vida Porque ele chegou assim E foi tipo assim Algo muito rápido Mas que mudou tudo Acho que assim Nunca minha vida mudou tanto Eu acho que Tá É outra coisa Se você comparar O começo da novela Pra quando acabou E aí eu fico Caraca Pra mim foi realmente um furacão E Agora acabou Exato Acabou as gravocências Tá acabando na novela É Ainda dá pra ver no ar Tem um pouquinho ainda Daqui 10 anos Como vocês vão tipo Ver essa fase? Vocês vão lembrar De hoje assim Por exemplo Desse ano todo Cara, eu acho que É porque foram dois anos Foram dois anos Só que eu acredito Que tudo na vida Tem coisas boas Tem E tem coisas Que Não coisas ruins Entendeu? Não tão legais Coisas que acontecem Ao longo do caminho E cara Eu acho que o SBT foi isso Eu acho que quando Passar É Quando Acaba a minha passagem Pelo SBT E a gente lembrar Eu acho que vai ficar Só as memórias boas E eu acho que vai ser algo Que eu nunca vou esquecer Assim pra minha vida Que foi Foi muito importante Pra minha carreira Como pessoa Acho que pra tudo Pra tudo E eu acho que Quando essa passagem Acabar e a gente Lembrar dessa época Vai ser algo que Não só a gente Que participou Da novela Vai lembrar Mas eu acho que Tipo assim Milhares de crianças Que a gente inspirou É Porque Queira ou não Essas pessoas Também não esquecem Tem séries Que eu assisti Que eu acompanho Antigamente Um exemplo Os youtubers De Minecraft Que eu assistia Cara Até Eles já pararam De gravar o vídeo Mas até hoje São pessoas Que eu guardo No meu coração Que me fizeram Que me Me fizeram feliz Na infância Literalmente Marco uma geração Inteira Marco uma geração Eu acho que Daqui anos É Décadas Vão ter mães Ou pais Que assistiam A novela E vai falar Nossa filho Eu vou te botar Pra assistir uma série Que eu assistia E eu acho que Você vai adorar Como que é o nome pai? Romeu e Julieta Ai cara Eu acho que Que isso me deixa Muito feliz Cara Eu acho que assim Vai deixar Uma saudade Muito grande E assim Eu fico olhando Assim E cara Vem tudo Parece que Parece que eu volto Pro dia Que a gente gravou E ai eu fico lembrando Coisinhas assim Que eu ficava brava Que eu ficava triste E eu falo Dá vontade de voltar E refazer tudo Falar Cara Aproveita Vai ser uma das melhores Coisas que vai acontecer Na sua vida Então aproveita E eu acho que É muito legal isso Porque o SBT Não é aquelas novelas Rápidas Sabe Tipo assim Não é Tem umas nove horas Outras 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 Cara O SBT São bastões Que a gente vai passando Sabe Da mesma forma Que vocês São de carrocel Bastaram O bastão Acho que foi pra Chiquititas E foi passando assim De um legado Que foi passando Cara Eu acho isso Muito legal E outra coisa Que eu ia falar agora Putz Ah A Vivi falou A cara da Vivi E eu penso Muito nisso De voltar no tempo Cara Eu não gostaria De voltar no tempo Eu gostaria De voltar no tempo Mas não pra mudar as coisas Mas sim pra Pra viver mais um pouco Pra viver mais um pouco Mas sabia que eu acho Que essa é a graça É viver uma vez Essa que é a graça Não assim E ai eu fico pensando Não vou De ficar chateada Por conta disso Se eu olho pra trás E falo Nossa olha o motivo Que eu tava chateada Entendeu Então eu acho Que essa é a graça Eu não voltaria no tempo Mesmo que Se fosse só pra viver as coisas Eu não voltaria Eu voltaria Porque daí eu veria o Flamengo Ser campeão novamente E tudo sempre é o Flamengo Mas eu tava falando sério Eu tava bonitinho E do nada ele chega E mete o Flamengo Exato Mas tá tipo assim Dez anos Como vocês querem Tipo Qual a coisa que vocês vão Lembrar Por exemplo Você Vivi Você já Ah lembrei da Vivi Pensei nisso Você lembrou Da Vivi de hoje É Não mas agora Só completando Cara eu acho que Eu queria fazer tipo Uma bíblia Tipo um livrinho Sabe De E deixar pro Janzinho Pra fazer tudo O Janzinho Você é o Janzinho O menos Janzinho Cara eu penso O seguinte Eu queria voltar Quando a gente teve Não Calma É tipo um de volta ao futuro Calma escuta Eu entendi Eu entendi Eu tenho muita vontade De fazer sabe o que Eu tenho vontade De pegar Voltar no tempo E aparecer naquela Na primeira reunião Que a gente teve Lá acho que dia 3 de setembro Com o Rica Você lembra essa reunião Chegar e aparecer Num portal E falar gente Vai acontecer isso Isso Façam assim Assim Amo vocês Aproveitem Tchau Eu tenho vontade De fazer isso Não é graça Eu não me arrependo Assim de nada Eu não também não me arrependo Eu só queria ajudar Só ajudar Entendi Tudo bem Eu respeito Eu respeito com certeza Ai gente Mas que gracinha É gostosinho É gostosinho Exato Agora assim A gente fez a pergunta De ah Daqui 10 anos Como é que vocês vão lembrar Dessa fase tudo mais Eu queria fazer a pergunta Ao contrário agora Vocês hoje Como é que vocês se veem Daqui 10 anos Trabalhando com isso ainda Sendo atriz Ator Vocês querem Como é que vocês imaginam A vida de vocês Aonde vocês vão estar Daqui aos 10 Vocês se imaginam ainda Uma vida do outro Na vida do Droto Olha Eu me vejo Assim Eu me imagino Atriz ainda Eu não consigo me imaginar Como outra coisa Ou com alguma coisa Na área assim Não sei o que Mas alguma coisa assim Nessa área E Pro SBT assim Pra mim Abriu muitas portas Eu acho que assim Me abriu assim A mente Pra Pra tudo Assim E sobre Será Eu acho que sim Que a gente vai continuar Se vendo Eu também acho Eu também acho Eu também acho E Ele ficou triste né Não Não Tá meio deprido Tá reflexivo Cara E Não Eu fico pensando Me imaginando daqui 10 anos Cara Eu me imagino muito bem Eu me imagino Acho que morando lá no Rio Eu imagino Checa Eu me imagino morando lá no Rio Numa barra Mas por que Você falou óbvio Ele é apaixonado pelo Rio Eu me imagino também Eu me imagino fazendo filmes lá fora Tomara né Morando no Rio Não Não Ele é Batmão Exatamente Fazendo o Batman no caso Ter casa lá nos Estados Unidos Morar Mas sabe que o sonho dele Era fazer o Batman Ele falou pra gente Morar nos Estados Unidos Eu já tenho casa lá Meus avós moram lá E Morar no Rio Também Sabe Ficar ao mesmo tempo Fazer a pontezinha Mas é assim que eu me imagino Daqui 10 anos Mas eu acho que Eu acredito que um dia Daqui 15 anos não Eu acho que Daqui 15 Daqui 15 anos não Nem Eu acho que Até eu bater 20 anos Até você bater 20 Falta o que? 6 6 Eu acho que Eu acho que ainda volto pra CBT Sabia Não sei Quem sabe né Eu acho que um dia eu ainda volto Tomara Não sei Tomara Isso é um desejo seu Eu acho que eu tenho O SBT é uma Uma casa muito boa O SBT é um lugar Mas como novela Sabe Eu queria Eu queria voltar pra Sabe aquela coisa Eu vou mas volto Eu vou Sim Com certeza Mas eu volto Igual um Neymar no Santos Você me imagina aqui no SBT Sabe Ah que bonitinho Até os gente estão SBT já fica ligado Não fica ligado Mas bom No outro programa Tivemos um joguinho Muito interessante Pra saber se vocês conheciam Sim Esse joguinho Ele é diferente Vocês vão ser nossos Gurus do amor Gurus do amor Nossos conselheiros do amor Já é péssimo Nício É por isso que vai ser bom Então É porque eu sou jogador Não sou técnico Coitado da pessoa Não É que eu sou jogador Não sou técnico O que vai acontecer A gente vai dar algumas situações Que aconteceram na novela Dentro de alguns personagens E vocês como bons gurus Que são Vão aconselhar Legal Os personagens Ali se né Em relação O que está acontecendo Ele na hora Tá Fácil Só uma coisa Meu amigo acabou de mandar uma mensagem E falou que amava você Como o Jaime do Carroceu Oh meu Deus Manda um beijo pra ele Manda um abraço Depois eu mando um vídeo pra ele Ah foi o vídeo que eu mandei agora Foi o vídeo Ah então mandou outro E eu não recebi mensagem Você ele já ama né Só pra enturmar a galera Antes de começar a gravação A gente fez um vídeo aqui Pra um amigo dele Que ele falou Meu amigo é apaixonado por você Aninha Beijo Moretti Aí a gente falou Moretti Aí a gente foi fazer um vídeo Começou comigo Falei oi gente Sou Ana Zí Porque ele sabe exatamente Como eu faço vídeos Ele falou que vocês são fofos Tanto os anos de prática né Ele falou que vocês são fofos Mas ele só falou Que gostava de mim É verdade Acho que ele não gostou muito de mim Acho que ele ficou decepcionado Não ele gosta de você Preparados E as pessoas que mandaram São incríveis tá Adoro Vocês vão gostar Tô com medo Ah Arroba Lívia Olha Você conhece Lívia Lívia A sua Fashionista A minha Lívia A sua Lívia Ah eu mandei A Lívia mandou Ela mandou pra gente Meu crush Tentou se infiltrar Dos meus amigos Pra entender Quais os planos deles Não porque realmente Gostava de todos Apesar disso Ele acabou conquistando Acabou conquistado por eles Mas ainda assim Um plano e uma mentira Foram articulados Defender Ou snobar Gurus do amor O que vocês aconselham A Lívia Se fosse aqui Com vocês Pode começar Pode começar Eu só não entendi Muito bem Você pode Não não Aconteceu de fato isso Se acontecesse na vida real Por exemplo Uma amiga de vocês Fosse a Lívia no caso Sim O que vocês aconselhariam Ela a fazer Não mas fala de novo O que aconteceu A situação de Lívia Você que viveu Você que viveu Você é o macho doido Seu pichuru A gente já passou cedo Vamos ler de novo Meu crush Você Alex Tentou se infiltrar Nos meus amigos Pra entender Quais eram os planos dele Não porque realmente Ele gostava de todos Desculpa Nossa mano Nossa Tá tudo bem Tá Foi teu osso Que fez esse barulho Foi Fez um Desculpa Desculpa Agora De Amawad Agora além de guru É Quiroprata Vai Conselhos pra Lívia Posso começar Pode começar Já que foi acontecer Com a minha personagenzinha linda Olha Eu vou falar pra vocês Que eu já passei Por uma situação Muito parecida Sério De alguém se infiltrar No seu clã Não Não exatamente Eu vou falar Caralho Não Não tinha se infiltrar Foi bem específico Não é de infiltrar Assim no meu clube Mas uma pessoa Que quebrou minha confiança De uma forma assim Muito É Nome dele é dia? Não 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 Eu acho que esse não sou eu Não Só pra né Continuando Que quebrou assim Muito a minha confiança E Eu sou do tipo de pessoa Que Que Eu Eu tento agir muito assim Pela cabeça Fala Se eu fosse dar um conselho Pra Lívia Desnoba Acabou Não Foi um idiota Mas Eu sei que se isso fosse Acontecer Comigo Eu ia Com ele tentando Me reconquistar E como o Alex Tentou reconquistar ela Eu ia me derreter toda E quando aconteceu isso comigo Eu me derreti toda Entendeu? Então teu conselho É o que? É ouvir o lado dele também? Então aí que eu fico em dúvida Porque Minha cabeça fala Não Porque Se eu dou um conselho Pra minhas amigas Coitadas dos meninos Porque eu sempre falo Não Sai fora Você é sensatez Se vacilou Acabou É uma vez e acabou Mas eu Se fosse comigo Eu ia É nada É uma fake news Se fosse comigo Eu ia Obrigado Entendeu? Então Eu de conselho Eu dou também Eu dou o conselho Eu não sigo Eu dou o conselho Esnoba Mas eu sei que Já sei que isso não vai acontecer Entendi Eu tenho Coração Fala mais forte E você O que você aconselha Ele fala assim Vamos fingir Vamos trocar os negócios A Lívia Chega Vou fingir que eu sou a Lívia Chega assim Ele vai falar Irmão Irmão Ele vai falar Irmão Irmão Vem cá Brother Vamos trocar uma ideia Ó Eu já tô sabendo Que você foi pro lado dos caras Pra poder Pegar a informação deles Vamos fazer o seguinte Você viu Que os caras estão gostando Realmente de você Você não precisa Mas como que confia na pessoa de novo Se ela quebrou sua confiança É verdade O Alex quebrou a confiança dela Ele precisava Ele quebrou Mas o que ele fez? Ele mentiu pra ela O que ele falou? Ele ficou infiltrado Ele falou Tudo bem que ele realmente tava gostando dela Mas ele tava infiltrado Ele tava falando Que não gostava Que não sei o que Dando uma de topzera Você falou que não gostava dos caras Gente Você nem sabe o que tá acontecendo Os caras estão sendo super gente boa com você Você não precisa disso Pô, pra que você quer a informação deles? Entendi Você ia falar Chegar pro cara e tirar limpo Amiga Exatamente Chegar pro cara e tirar limpo É, é, é Tira limpo É, entendi Jean é um péssimo consoleiro Mas ok É que eu não entendi Só que eu não entendi O que que aconteceu Não, tudo bem É ele que fez o acerto É, segue o baile É, segue o baile É, segue o baile Você quer ler a segunda Lê aí Segue o baile Você quer que eu leia Você tá falando Acredito Ah tá, entendi O cara que fez o acerto Bom, é, exato O que que ele fez? Mas que eu disse Tá gente, eu vou revelar uma coisa pra vocês Peraí, peraí Eu vou revelar É que nunca foi o Jean É o gêmeo do Jean Por isso que ele não sabe nada Nas entrevistas assim Só vem o Jean Mas gravando comigo não foi, gente Entendi Foi um dublê Bom, essa aqui Eu acho que o Jean vai entender Mas bom A Julieta nos enviou Minha mãe não aceita O meu relacionamento Com o menino do outro lado Por conta dos problemas Da família no passado Mas sigo gostando dele O que fazer? Ah Escondido Não Brincadeira Eu também Posso começar? Você já namorou escondido? Primeiro Primeiro Que eu ia estar namorando Com a menina Vamos fingir Com a menina Finge que Não Não é Jean Jean A Julieta tá falando pra gente Meu Deus A conselha, Julieta Cara, eu ia namorar com o menino escondido Sim Eu ia namorar Desculpa Eu ia namorar com o menino escondido Juro Caraca, escuta aqui meu irmão Eu ia namorar com o menino escondido Ia falar pra minha mãe Cara O que você tá falando Não tem nada a ver Isso aí Acontece Três décadas atrás É, três décadas Mas você ia bater de frente com a mãe? Eu ia Sim, sim Eu converso com a minha mãe Não Não impondo Não impondo Mas eu converso com a minha mãe Sabe, tipo assim Perguntando Pra que isso? Não, não Você ia abrir uma discussão com a mãe Você ia abrir um diálogo Não, não Você ia abrir um diálogo Diálogo Exatamente Eu ia questionar Eu também Ô mãe Eu assim bato mais diferente Pra que isso? Ah não Vamos fingir que não é minha mãe Vamos fingir que é a Mariana A Mariana já que não é minha mãe Mas é a Mariana, amigo Ó Ótimo, entendemos Arrasaram Amei os gurus de amor Não sigam os conselhos deles Eu achei Que, né Mas tudo bem Os gurus foram ótimos Maravilhosos Você foi bom mesmo Você foi bom É por isso que os dois estão solteiros No dia dos namorados Você também tá vindo Porque eu sou igual a eles Mas então Mas agora Nós temos o quadro mais esperado Que é a pergunta dos fãs A Aninha pra dar conselho É a melhor pessoa Eu sou incrível Ela tem os conselhos bons Ela não segue Exatamente Vocês estão falando Que o conselho da Vivi foi bom Só que a Vivi não deu o conselho Ela só contou a situação dela Ela tem que perguntar Não, eu dei conselho Eu falei que ela tem que esnobar ele Só que eu falei Eu não conseguiria esnobar Então você falou de você Não, mas ela tá aconselhando a pessoa Mas ela tá aconselhando Não, segue o bairro Vai pro próximo Pergunta dos fãs Aê Alegria Bom, lembre-se que Todo programa a gente revela Quem são os convidados Então vocês podem ir lá No Instagram A Infância de Romer e Julieta E colocar as perguntas As mais criativas As mais curiosas As mais dinâmicas ali Nossa produção separa E vem aqui pro nosso telão Preparados os dois Novamente pergunta dos fãs Essa aqui é a primeira da PVD De... PVD Vocês já sabiam que Lívia e Alex iam se apaixonar na novela Ou foi uma coisa inesperada? Não, deixa eu falar Aliás Não, fala Depois eu tenho uma dúvida pra você Sobre isso O que acontece Desde a preparação Calma E a gente descobriu na preparação Que eles iam ter alguma coisinha assim Eu vou falar Devo falar a minha vez Calma parceiro Mas desde o começo Calma parceiro, segura aí Mas assim Desde o começo Desde essa cena assim Quem ficava me falando Que ia acontecer A mãe do Jean A mãe do Jean Sempre soube Que a Lilex ia acontecer E aí Eles sempre falaram Eu e minha mãe Não Não tem nada a ver O que eu ia perguntar Que tem a ver com isso É porque vazou Uma informação Que eu não sei se é fake news ou não Que o Lilex teria surgido de você Mais ou menos isso Tipo Não era um negócio Que tava no roteiro Que tava ali É que foi mais Eu acho que foi mais ou menos Eu dei um empurrãozinho Ele deu um empurrãozinho Porque assim Até tava no roteiro Tipo apareceu Eu dei um empurrãozinho O Jean é maravilhoso Até tava no roteiro Tipo assim Tanto que eu olhei E falei Mentira 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 Porque tava escrito Lívia futuramente Irá namorar com o Alex Tipo assim É uma coisa que já era Pra acontecer Tava na sinopse Só que eu acho que assim O Jean deu um Uma grande empurrão Entendeu Entendi Eu achei que ele ia Ele segue a linha cronológica Vamos lá Eu achei que nos testes Eu tinha certeza Que o Alex ia ficar com a Rosalina Ele com Porque Inclusive a cena do teste Era com a Inclusive a cena do teste Era com a Rosalina Todo mundo achava E eu acho que era pra ser Quando Era pra ser Eu li no Na sinopse Era pra ser A gente chegou Nas preparações Eu peguei Peguei o papelzinho O papelzinho Do Alex O papelzinho E tava falando Que ele era do Mapa Aí eu li o da Karen E ele era do Mapa Eu falei Caraca Eu acho que vai ser Karen e Alex Aí o que que aconteceu Só que ele disse Graças a Deus Não foi Aí Mano Ela odeia Ela odeia com a Alex Eu acho que ela odeia Eu odeio mesmo Aí beleza Passou um tempo Minha mãe Olhou pra mim E falou assim Vai dar Lilex Eu olhei Pensei Falei Vai mesmo Nisso Eles estavam falando Pra mim Aí eu entrei Nessa pilha de Lilex Eu falei Quer ver que vai dar Falei Vai ser isso mesmo E realmente Partiu de você mesmo Nisso O que que aconteceu Foi aquela história Que eu contei A gente gravou Aquela ceninha Do A cena do Alex Vampiro Que eu dei a entender Que eu gostava dela Eu enchi o saco Da preparadora Pra falar pra roteirista Pra acontecer Lilex Ele começava Tipo assim Dar uns olharzinhos Assim Sabe O Alex olhando Assim pra Lívia De um jeito mais Mais do que tava E eu acho que a Iris Foi Foi esperta Ela sacou Essa Eu dei assistência Pra ela Era só ela chutar Pro gol Entendeu Eu e a Iris Eu acho que já tava Um pouco assim Aí o que que aconteceu Eu fui dando Os olharzinhos Pra Lívia Fui falando Gente apaixonada Nisso eu acho Que a Iris Sacou Falou Nossa Vou botar esses dois Então eu e a Iris A gente é tipo Dupla Messi Messi e Neymar Entendi Entendeu Eu acho que você acabou Com a sua chance De voltar antes Dos 20 anos Mas eu chamei Eu chamei a Iris De Neymar De Messi O Messi Oito bolas de ouro Você queria voltar Até o fim Papo 40 A gente corre É a melhor A gente Eu elogiei ela Falei que ela foi inteligente A próxima pergunta É da Carol XXVH Qual foi a cena Mais difícil Pra você Da novela Até agora Foi a cena Hoje Que a gente tinha Que tomar um susto Nossa Nossa Mas por que Que foi Muito tempo Eu peguei dengue Bem no final Da novela Mentira Peguei dengue E aí eles gravaram A cena final Que não pode falar O que que é Mas que era com Toda uma galera Vendo um negócio E eu não pude participar Porque eu fiquei em casa Porque eu estava com dengue Vixe Mas eu tive uma dublê E tudo mais Tô adorando seus comentários Vixe Nossa E aí É pra não te atrapalhar Aí eu tive Eu tive uma dublê Eu vou ficar aqui Ai nisso Não pode continuar Agora eu vou fazer Vixe Eu vou correr pra fazer Qualquer coisa que ela fala Vixe Uau Que coisa Pode fazer Tá Voltando Eita Brincadeira Deixa ela falar Na semana seguinte Deixa ela falar Na semana seguinte Eu tive que voltar Pra gravar os takes Só do meu rosto Porque do corpo assim Tinha a minha dublê E aí só foi Eu e o Jean Porque o pessoal Já tinha gravado né Inclusive eu não participei Da última cena Da maioria das pessoas Aí tá Nisso na cena Olha que coisa simples A gente já tinha que tomar um susto Aí o nosso diretor falava assim Um, dois, três Susto No três Susto Só que não tinha nada Pra ter um susto Só que a gente não tinha nada E o Nossa Oficial é mais difícil De gravar com o Jean Ele falava assim Um, dois, três Susto Aí eu Aí o Jean Eu juro pra vocês O diretor explicou Umas trinta vezes Só que eu achei Eu achei que era Tipo uma brincadeira É porque eu achei Que o diretor ia falar assim Inclusive um beijo pro Marinho Eu achei que ele ia falar assim Um, dois, três Ação Aí no ação Era pra gente tomar um susto Aí o Marinho Aí o Marinho falou Um, dois, três Eu Esperava a ação né Não, só que nisso Eu já tinha Só que isso não foi uma vez Se for uma vez Fala ok Foram umas quatro vezes Deixa eu ver uma representação disso então Eu vou contar A gente vai contar Um, dois, três Você leva o susto Tá, vai Versão o susto Queijo com goiabada Um, dois, três Três Ah, eu achei que ia ser a ação Achei que você ia falar ação Tá bom, de novo Vai, de novo Não, era pra ter um susto real aqui Ah, não, três Vai Ah, não Então agora ele vai falar ação Não Um, dois, três Tô falando como que foi na hora Ah, tá Ah, ele tá contando ainda Era uma brincadeira De tomar um susto mesmo Ah, é A gente tá fazendo A gente quer ver o susto de vocês A gente quer ver o susto mesmo Ah, tá, vai É Ixi Três, dois, um Olha, ele tá pichuruca, meu Olha É quase caiu da cadeira Mostra a próxima pergunta Depois desse incrível susto Versão Framboesa Laura Underline Minadakis Qual é a música que vocês acham Que representa a amizade de vocês Manda beijo Eu não acho A cena do aniversário Você não acha que não? Qual que é então? Música assim não Eu acho que representando a nossa amizade É uma música da Taylor Swift Qual? Qual? Sempre vem a Taylor Swift We never go out of time Não, tia We got and gone Não Tá Nossa amizade Você é um péssimo amigo É Invisible String Ah, é linda essa música O Never go out of time Sempre a gente falou que era mais do que Não, não O Never go out of time Eu sempre achei que foi essa Sempre Você acha que é Style Invisible Invisible String E o Daily Ele acha que é Style Style Sim Beleza então Próxima da Sua prima Minha prima Mentira Não é mais Beijo, Esther Torres Quem é o mais ciumento? Vivi Não é disparado assim na lata Gente, eu sou a pessoa Mas eu não sou ciumenta Mais ciumenta que existe nesse planeta Terra Ju, é daquele tipo de pessoa Tipo, tá olhando pro lado por quê? Por que você virou a cabeça? Ah não Se você dá uma Ela é assim Ela é assim, mano É porque aqui não pega É porque aqui não pega Beleza Você é ciumenta então Você que é mais ciumenta Não, eu sou a pessoa mais ciumenta Que existe na face da Terra Oh meu Deus E assim, é com todo mundo Tirando a gente com a minha mãe Mas é tipo, amizade, né? Eu entendo Eu sou uma pessoa ciumenta Mas eu sou canceriana Ela não é ciumenta comigo Cara, eu sou muito, 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 muito Tipo assim, ao ponto de Nossa Ao ponto de você Se você tá falando mais com outra pessoa Eu não vou falar Mas eu vou achar, tipo Nossa, ele gosta mais Eu sei É aquele ciuminho interno Então vai lá com ela, vai lá Aí fica tipo, dando a pele Nossa, eu fico com uma raiva Eu te entendo 100% Eu fico com uma raiva Gente, e eu Não Eu tenho uma melhor amiga E eu não estudo mais com ela, né? Aí eu só fico vendo ela Tipo assim, agora com outras pessoas na sala Eu morro de ciumes Mas eu fico quieta, né? Entendi Bom, temos uma próxima pergunta Próxima pergunta Essa aqui é da Quem? Maria Rayane859 Como foi a reação de vocês Ao saberem que iam ter que fazer uma cena De beijo de Lilex? Ah, foi na hora Nem teve como ter reação A reação foi ao beijo, inclusive O beijo Da roda gigante Ah, é da roda gigante Mas a cena A cena Ah, a cena? Cara, eu comecei a rir muito Eu também E a primeira coisa que eu fiz Foi ligar pra Eu comecei a ficar zoando a mãe dele Tipo, ah, eu não sei o que Eu vou ver lá A sogrinha A sogrinha Eu posso estar cometendo uma gafe aqui gigante Mas se eu não me engano Quando eu tava lendo o roteiro Eu abri o roteiro pra ver as novas cenas Eu acho que eu tava Putz, eu acho que tava com o Chimid Eu lembro com o que que eu tava Eu tava com alguém Eu tava com alguém Ai, isso Olha o roteiro Cara Olha isso Um beijo Ai, meu Deus Os macacos me mordam Não, é porque É porque eu tomei um susto Que eu não A gente foi o primeiro beijo da novela Foi mesmo De De O público também, né Não, dos jovens, assim Não sei, vamos ver Quem mais beijou Ah, vai ter mais, né Não sei Hoje tem um clipe pra acontecer Será que vai rolar? Abafo o caso Abafo o caso Mas aí foi assim que vocês descobriram Foi assim E ele ganhou o prêmio de Um beijo mais rápido da história Da televisão brasileira Mas foi lindo, tá E teve o clipe pra compensar Foi uma máquina Temos mais perguntitas Está próxima da malícia Dias Qual a palavra que vocês acham Que define vocês? Jean para Vivi e Vivi para Jean Amo vocês Eu começo Explosão É Jean para Vivi e Vivi para Jean Já falei, Amir, explosão Nossa Faz sentido Não, a tua palavra é pra ela É, uma palavra É pra mim, não pra você, tá Do que? Que define a nossa amizade? Não, não Que define ela Ah, entendi Mas é uma Entendi Tipo assim Tipo, uma Porque ela falou explosão Aí você tem que completar Tipo, ah Com uma Doidinha Fala Ele ia falar alguma coisa Doidinha Não, estava pensando Estava pensando Fala o que você Não sei se eu ia falar Não sei se eu ia falar doidinha Ou maluquinha Que ela é doidinha Jeluca, eu te conheço O que você ia falar? Juro por Deus Quando ele fala juro por Deus É o que está falando a verdade Tem certeza que ele está mentindo Ele já mentiu pra mim Quando falou juro por Deus Sabia? Não pode Pecado Não estou mentindo Essa próxima pergunta É a Clarice Rodrigues Se Lilex fosse uma comida Qual seria? Se Lilex? Parmejona Eu lembro de um Ah, nossa Nossa Eita Eu lembrei De uma cena No cinema Que ele fala Que gosta de misturar Salgado com doce Seria uma pipoca Caramelizada Não, de chocolate De chocolate Ou de salgada Não, ele seria Uma pipoca de chocolate É um doce Ah, misturar Doce com salgado Pipoca de chocolate Ele seria uma pipoca de chocolate Eu sou demais Posso fazer uma Muito boa Gente Vamos conversar aqui rapidinho Não Adoro entrar em papo de comida Eu quero saber qual é a comida De cada um de vocês Qual a comida? Qual a comida favorita De cada um de vocês Não sendo pedra todas Eu era bem o Jaime Sério? Mas você não tem uma favorita Assim que você fala Caraca Tem algumas Por exemplo Eu sou fanático Por comida japonesa Sou fanático Por churrasco Sou fanático Por massas E o meu prato favorito É um parmejana Bem servido Show As do Jean Como que é o nome? Guacamole Guacamole Amo guacamole Do céu É japonês A gente tá tentando Marcar um japonês Com a produção aqui Desde o ano passado Eu também Eu gosto Então vamos Aninha em roda Vamos marcar O dia que você quiser Você me chama Fechou Vamos marcar Eu vou E você Qual que é a tua comida favorita Massa Eu gosto muito de massa Italiana Italiana E a tua Minha comida preferida É macarrão com linguiça A minha Chique Agora tem Churrasco Adoro fazer churrasco Churrasco Mal passada Tem que ser Tem que ser sangrando Baby run É eu gosto também Guacamole com nachos Comida mexicana Em si eu adoro Amo comida mexicana Taco Vou direto em mexicana Quisadilha Meu Deus Burrito E sushi Sushi assim primeiro Entilada pra mim É um dos melhores Pratos mexicanos Muito bom Chile Chile você pega nachos Com carne ali Goto totoso Próxima pergunta Ana Laura Mati Quem? Matioli O que vocês mais gostam Que os fãs façam pra vocês Eu adoro É edites Adoro Vou falar assim O que eu gosto Que eles fazem Pra mim Edites Eu amo As edites Que eles fazem Cara Cada edite maravilhosa Que eu recebo As cartinhas Eu fico muito feliz Lendo a cartinha dos fãs Ainda mando muita carta? Todo dia Na nossa época As pulseiras As pulseiras Tô com o fãs aqui no bolso Gente eu amo Pode me mandar Minha caixa postal Acho que lá no meu twitter Tem Se vocês quiserem mandar cartinha Pulseirinha Eu adoro E outra coisa Que eu recebi De bastante fã Que eu adoro também Cara recebi camiseta Do Flamengo Ah Sempre um Cara eu adoro Adoro camiseta de time E você Cara Eu acho que tudo isso Que eu já falo Tirando a camiseta Do Flamengo Mas assim Saindo um pouco Uma coisa que eu Que não é receber Assim de fã Mas que eu acho Muito fofinho Quando a gente Se encontra Assim Tipo quando Acaba Vivi pode tirar Uma foto com você Pode Não sei o que Aí a pessoa Tipo assim Tá ganhando Agora ela volta Posso te dar Um abraço Eu também Receber abraço Eu também tô nessa Eu amo Quando eu falo assim Posso te dar um abraço E eu Claro Vem cá Entendeu Eu adoro Eu acho muito bonitinho Ah cara Eu fico tão Fofinho na hora Que eu nem sei muito O que dizer Eu falo pode Mas eu fico tão Constrangido Não constrangido Mas tão Dá um acerto É gostosinho E o carinho De receber o carinho É muito gostoso Eu posso contar Uma história aqui Pra vocês História Contos do Jean Cara Eu tento O máximo Tratar todos Meus fãs bem Todos Linda história Jean Calma Calma Estou brincando Eu já sei que história É essa Pelo amor de Deus Eu tento tratar Todos meus fãs bem Pelo seguinte motivo Cara Eu Quando eu morava Lá no Rio Eu fui na frente Do CT Do Flamengo E eu encontrei O Diego Ribas E o Diego Ribas Ídolo do Flamengo Já se aposentou Ganhou Libertadores Um ídolo muito grande E tava eu E tinha um monte De adulto Cara com camisa Da jovem Um monte de adulto Grandão Bombadão E o Diego Ribas Tava entrando no CT O carro dele Um monte de gente em volta Ele me viu no fundo Tentando tirar uma foto com ele Ele desceu no carro Passou no meio De todo mundo Parecendo Parecendo o Moisés Atravessando o mar Vermelho Ele passou por todo mundo Veio até mim E falou E qual o seu nome Eu tinha Tirou uma foto comigo Mas ele foi tão humilde Tão bonitinho Que toda 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 fã que vem Ou todo fã Que vem tirar foto comigo Cara Eu me ponho no lugar Do Diego Ribas E me vejo nos fãs Porque você já teve Uma coisa E um ótimo exemplo Achei lindo Diego Ribas Ok Eu podia mandar esse Pro Diego Ribas Diego Ribas Eu te amo Eu te amo Diego Ribas Obrigado por ser Uma das minhas inspirações Eu te amo Lindo Beijo Diego Ribas Próximo aqui Da Van Virgílio Qual é a história Mais engraçada De vocês dois De nós dois Cara Isso de Tipo Ai qual que é o seu favorito Eu acho muito complicado Porque me dá um branco A mais marcante Aquela que você pensa Em uma história engraçada Vem Aquela boa lá Aquela da Porque o dia é muito engraçado Gente Não tem um dia Que você não ria Se você tá lá do dia Não tem como Não é porque Olha isso aqui Ele Ele só Cara Vocês sabem o que o dia fala sozinho? Ele dá chute no ar Sozinho Ele fala sozinho Eu falo às vezes também Não posso ligar Não eu também falo Mas assim Ele fala em volta das pessoas Eu olhei Uma vez eu tava no carro Tinha uma época que eu andava Tinha uma época que eu andava Lendo e sentava atrás de mim Cara Mas eu Sabe o que acontece Sabe o que acontece Inclusive Um beijo pra galera do PiriCast Sou muito fã de vocês Galera do canal Piri Miguel Léo Cara Eu vou ouvir no podcast deles É E eles falam sobre cinema né E eles falam alguma opinião Que eu concordo Eu tô assim pensando Eu falo Eu tô pensando alto né Não Eu tô ouvindo Eu penso alto Não Você tá sem fone Você fala sozinho Nossa Não eu penso Nossa Boa Vivi Entrega Eu concordo com você Fala real Eu concordo com você Fala real A gente tava indo Pra uma festa Foi Aí tava no carro Aí tava eu no meu celular Minha mãe dirigindo E a avó dele na frente E ele aqui Aí elas tavam conversando Fofocando né Elas tavam fofocando E ele tava fofocando E eu aqui no celular Aí do nada assim Elas conversando dele Do nada Ele tava falando Da fofoca Do nada Ele olha pra gente Não porque eu amo São Paulo Eu sou flamenguista Mas eu amo São Paulo Mas é assim Sozinho E aí Não São Paulo time Deixando claro Tô falando São Paulo Não Tava falando time Sim Não São Paulo Eu amo São Paulo Quando teve aquele jogo Você falou Não falei Não falei Claro que você falou Eu tava falando São Paulo Eu falei o seguinte Eu sou flamenguista Mas eu amo este local Aqui o São Paulo Entendeu A cidade de São Paulo Flamengo é do Rio Eu sou flamenguista De coração Mas eu amo São Paulo Amo o lugar São Paulo Deixando claro Então Sem problema nenhum E aí ele tava falando E nisso que ele falou Tava falando Sozinho Ele do nada voltou E continuou a fofoca Tipo assim Ou seja Você é meio Pichurucu das ideias E tá tudo bem Não é Realmente tá tudo bem Sabe por quê? Porque a gente amou vocês Tantas vezes Porque a gente amou vocês E a gente ama esse jeitinho De vocês Os únicos que voltaram Quatro vezes Voltaram quatro vezes Não só pelos fãs A gente queria agradecer De verdade Por vocês terem aceitado Acabou Infelizmente Chegou Passou muito rápido Esse aqui foi Pum Voando Passou muito rápido Mas sempre passa Muito Muito rápido Ele tá orando Tu me imagina I belong to Jesus Desculpa Desculpa Deus Desculpa por Rir disso Deus É sempre amor Que a gente quer espalhar Mesmo Muito amor A gente queria agradecer A gente queria agradecer Vocês de verdade Por terem participado Vocês são incríveis Não só com muito talento Mas também com pessoas A gente fica muito feliz De ter acompanhado A trajetória de vocês Aqui no Queijo Com Goiabada Muito obrigada De verdade Ai a gente que agradece Eu acho que eu falo por mim E veloger Eu também Tá no momento dele ali Eu agradeço total Mas ficou muito Gratidão Ficou muito feliz E também de ver Muita gratidão Deixa eu falar Porque eu fico muito feliz E ainda com esse vídeo Que vocês fizeram Pra gente Eu fiquei realmente muito feliz Me lembrou assim Tudo isso O furacão Que foi o SBT Na minha vida E eu fico muito Muito, muito feliz Maravilhoso Me sentindo muito Feliz Não Já que a gente Tá encerrando esse ciclo Posso mandar um beijo Pra uma galera aqui? Claro Queria agradecer A todo mundo do elenco Que tava Que tá comigo nessa trajetória Pra pra Vivi Pessoas que me acompanharam Comigo As mães que mais conversaram Comigo nesse elenco Um beijo pra Val Pra Geisa Pra todas as mães Vocês foram pessoas Muito importantes Nessa minha trajetória Mandar um beijo também Pra equipe da produção Ariel, te amo Todos os diretores Todo mundo Porque Eu podia estar aqui Mandando beijo Só pros diretores Mas acho difícil Puxar essa aqui Eu gosto de tratar Todo mundo igual Entendeu? Todo mundo igual Então tô aqui Pra mandar um beijo Pra todo mundo Que foi importante Pra galera da produção Pros palmeirense Da produção Que me zoavam Mandar um beijo também Pra galera da minha escola De novo O Dioguinho O Joãozinho Pacote O Moretti O Kim O Teu O Moretti Você casa com o Ventus Exato Vem junto Gente, de verdade Mais e mais sucesso Pra vocês Tanto nessa reta final Da novela Infelizmente tá chegando Ao fim Falta, sei lá Alguns dias Um pouquinho mais De um mês aí Mas que vocês tenham Mais sucesso Nos próximos projetos De vocês Porque realmente Vocês brilham Muito obrigada Beijo pra minha família Beijo pras fãs Que acompanharam E beijo pra vocês Aí de casa Muito obrigada Por terem acompanhado Mais um queijo com goiabada Semana que vem Tem muito mais Feliz dia dos namorados Curtam as suas próprias companhias Ou as companhias Dos seus amados Um grande beijo E recebam todo O nosso amor aí em casa Com toda certeza Um beijo pra vocês Muito amor pra toda a família A gente se encontra Na semana que vem Lembrando pra vocês Se inscreverem aqui No canal do TVzinho E ativarem o sininho Pra receberem todos os conteúdos Do bom e do melhor Aqui desse BT Um beijo Beijo, gente Amo vocês Amo vocês Obrigado Sobre sonhos, brigas, amores e trentas Obrigada Sobre sonhos, brigas, amores e trentas E ativarem o sininho Obrigado.